Sexta-feira, você já sabe, é dia de viajar e conhecer novos lugares e hospedagens com o quadro Vamos Juntos. Onde será que o Cauê e a Júlia vão nos levar essa semana? Bora conferir! Você gostaria de ficar hospedado em um ônibus ou em uma cabana cercada pelas montanhas? Hoje estamos no município de Vale Real, na Serra Gaúcha, para te mostrar duas opções de hospedagens com estilos diferentes em um mesmo local. Vamos Juntos! Dessa vez, nós cruzamos a fronteira com o Rio Grande do Sul em direção à Serra Gaúcha, mais precisamente no município de Vale Real, para mostrarmos duas hospedagens espetaculares em um mesmo local. E para começar, vamos mostrar para você um ônibus que foi transformado em hospedagem. Vem com a gente conhecer o Vila Alegro. Queridinho da região, o Vila Alegro é um ônibus que foi totalmente transformado em uma hospedagem completa e com muito conforto. Na parte externa, o Vila Alegro possui deck coberto com cadeiras e churrasqueira e linda vista para as montanhas. Muito diferente do que se possa imaginar, o ônibus é muito confortável. O interior foi todo projetado para que tudo seja funcional. O Vila Alegro conta com poltrona massageadora, smart TV, cozinha totalmente equipada para você preparar suas refeições e bancada com dois lugares. O quarto também chama a atenção, contando com uma cama articulada com controle remoto. E não podemos deixar de citar esse amplo banheiro interno com hidromassagem. Além disso, a hospedagem conta com um delicioso café da manhã incluído. Deixamos nossa primeira hospedagem, bora para a segunda agora. Vem junto conhecer a Cabana do Abraço. A Cabana do Abraço fica na mesma área do Vila Alegro, mas com uma proposta diferente. Um lugar perfeito para casais que buscam romantismo e muito conforto. E aqui estamos na nossa segunda hospedagem, aqui no Vale Real, na Serra Gaúcha. Vem conhecer com a gente cada detalhe. Com uma vista incrível e num conceito aberto, a Cabana do Abraço conta com sofá, smart TV, mesa de jantar, cozinha completa e amplo banheiro com hidromassagem. O quarto fica no mezanino e conta com uma linda vista. Na parte externa, há uma varanda, além de espaço para fogo de chão. A Cabana do Abraço também conta com um delicioso café da manhã incluído. A Cabana do Abraço e o Vila Alegro ficam a apenas 45 minutos de um dos lugares mais lindos do sul do Brasil, o Parque Salto Ventoso. E a uma hora e meia de Gramado e Canela. Gostou da dica dessa semana? Então siga a Cauê e Júlio por aí nas redes sociais e nos acompanhe toda semana aqui no Ver Mais para mais dicas de hospedagens e destinos turísticos. Um abraço e até a próxima!